Você fala de algumas questões nacionais que eu entendo porque você gosta, mas eu tenho preocupações com elas. Por exemplo, você falou do grupo de pessoas, dos sindicatos. Os sindicatos, para mim, é preocupante. Eu entendo que é legal que as pessoas tenham poder político contra o poder político do empresário que é chefe delas, mas, ao mesmo tempo, os sindicatos no mundo todo foram desistidos. Não para defender os interesses das pessoas que trabalham, que fazem parte do sindicato, mas sim dos líderes do sindicato. O Monarco, mas eu penso assim. O sindicato não é perfeito. Ele não é perfeito, como toda instituição que o ser humano criou. É mais ruim com ele e muito pior sem ele. Vamos pegar o caso, vamos voltar a uma coisa que você sabe bem o que é, que é a pressão do YouTube. E eu falo para um público grande agora, gente que trabalha no Uber, no iFood, etc. Se você é desligado do Uber por qualquer coisa, o agente aqui do YouTube, você vai reclamar para quem? Não tem uma entidade intermediária que brigue por você. Você está brigando com uma corporação enorme, trilionária. Mas por que você tem a expectativa que eles não podem te desligar? Não, mas eles podem a qualquer momento. Então precisa haver um mediador, precisa haver um ente que leve a tua voz. Porque como você tem milhares de casos. Mas é que tipo, um sindicato teria que me defender, tá ligado? Se o YouTube não quer mais trabalhar comigo, é meio que direito deles como empresa, né? Você não pode obrigar uma empresa a trabalhar com alguém? Não, ninguém pode. Mas o YouTube também não pode chegar. Por exemplo, vamos pegar a pessoa que tem um jornal. Eu peguei uns casos aqui. Ele tem uma empresa de comunicação no interior de São Paulo. Qualquer, uma rádio, um jornal, o que quer que seja. Mas você não vive, você não é mais só aquilo. Você não faz só mais jornal. Não, você precisa ter a tua rede social. Senão aquilo não vai ter uma... Aí esse jornal emprega aí dez pessoas. Na gráfica, a moça da senhora da faxina, a moça do cafezinho, papapá. O dia de manhã, a rede social corta, fecha. O teu jornal falou isso aqui, eu não quero. Tá fechado. O faturamento cai pela metade, esses pais de família vão ficar sem sustento. Não pode ser assim. O que tem que acontecer é o seguinte, você não pode obrigar, tudo bem, vai. O Facebook a te empregar, você não pode. Você tem que ter mecanismos que fazem com que ele pense duas vezes em desmontar teu negócio. Ele vai ter que te pagar uma indenização. Aí é justo. Aí é justo. Porque, na verdade, o que está acontecendo? Você pega uma rádio, por exemplo, uma televisão, é concessão pública. Por que o Facebook e o YouTube não podem ser uma concessão pública também? Por que o Estado não pode chegar para ele e falar, você abusou desse direito aqui, você vai perder essa concessão. Ele é o órgão de comunicação. Então, como a televisão é, como o rádio é, a gente tem que começar a questionar essas coisas, gente. Eu não gosto do Estado tendo poder sobre a comunicação desse jeito. O que está, monarquia? Eu não gostava nem da minha mãe tendo poder sobre mim. Mas olha só, se você foge do Estado, você cai nessas corporações. Então, tem que ter o equilíbrio. Mas não é competição que faz o equilíbrio dentro das corporações? Por exemplo, eu fui banido de desmonetizar do YouTube. Poderia estar fodido, não tenho mais minha fonte de renda. Mas o que aconteceu no mercado livre? Eu fui patrocinado pelo Rambo, que é o competidor do YouTube. Bacana. Não é isso a solução? Competição? Peraí, você é uma excelência nesse mercado. Quantos monarques tem no Brasil? Eu só conheço um. Você é uma excelência, cara. E os que não são? Sempre dá, não existe essa excelência. Um monarque, mas um pode, cara, a gente tem que ter equilíbrio. E, olha, uma vez eu li uma frase sobre globalização, foi uma das coisas mais bacanas que eu já vi até hoje. Essa frase tem quase 30 anos. Foi quando começou a globalização. O cara falou uma das maiores verdades que eu já vi sobre a globalização até hoje. Ele falou, globalização sem regulação é como abrir a jaula do zoológico. Tigres e leões devorarão zebras e macacos. E é uma grande verdade. A gente tem que ter um ponto de equilíbrio para que as grandes corporações não façam o que quiserem. Porque o que está acontecendo é isso. Esse caso do Trump, para mim, é o mais emblemático. O homem mais poderoso dos Estados Unidos, em tese, ele foi calado, gente. A gente não viu ainda a força que isso vai ter. Sim, mas isso você pode resolver com a lei da Constituição, que garanta a liberdade de expressão. Mas a Constituição dos Estados Unidos garante essa liberdade de expressão. Só que o Estado deles foi cooptado, né? Então, mas é por isso que essas grandes corporações precisam ser limitadas para não cooptar o Estado. Senão a gente vai fugir de um poder, que é o Estado, e vai cair num outro pior. É necessário. Monarca, o problema que está acontecendo, vamos lá. Se vendeu a ideia para as pessoas de que o Estado é mau e o mercado vai te dar tudo. Há verdades e mentiras nisso tudo. Nem o Estado é 100% demônio e nem o mercado é 100% anjo. Precisa haver um equilíbrio. A gente não pode ser absoluto nisso tudo. Mas nós já fizemos uma lavagem cerebral tão grande nas pessoas que não se debate mais nisso. A gente olha, hoje é comum você ouvir uma expressão chamada Deus-mercado. Não pode ser assim. Tem que ter uma regulação para chegar num processo de equilíbrio. A gente não tem equilíbrio hoje. Não tem, você quer ver o negócio? Vamos pegar o pessoal do Bolsonaro que está ouvindo a gente, que deve ter bastante gente aí. Vocês viram ontem, no prédio da Organização das Nações Unidas, uma entidade foi lá, projetou a foto do presidente com um monte de frases, etc. Gente, quem tem força para fazer isso daí, para minar a imagem de um presidente, porque o mesmo grupo que derrubou a Dilma está querendo fragilizar o Bolsonaro e se entrar o Ciro, se entrar ele ou se entrar o Lula, vai fazer o que se quer um presidente fraco no Brasil. Porque aí você proíbe ferrogrão, você não deixa o agro se desenvolver, você consegue fazer privatizações baratas, você leva o nosso produto da mineração aqui a preço de banana. Você controla o país de fora. Exatamente, você controla o país de fora. Então tem que ter regulação exatamente para isso. Porque eu penso assim, o que eu falo para você, você é uma excelência em comunicação de massa. Acho que ninguém tem dúvida disso. Tanto que te batem muito. O pessoal te bate porque você tem força. Bater no monarque é negócio, você aparece junto com ele. Agora, o que acontece? Nem todo mundo tem esse negócio. A gente tem que olhar, o Estado precisa olhar para aquela pessoa que não tem essa capacidade. Porque é comum falar, não, tudo é o livre empreendedorismo. Porque o livre empreendedorismo, ele vai te dar tudo. Olha, eu conheço uma senhora, ela faz faxina em casa, ela tem 60 e poucos anos, ela é aposentada, mas vai precisar fazer em casa. Por mais empreendedora que ela seja, ela nunca vai ter um padrão de vida bom. Então uma senhora que nem essa, o Estado precisa ter um pouco mais de compaixão, e dar algumas condições, pelo menos ela tem uma vida digna. O monarque, nessa campanha política, foi uma coisa maravilhosa que o senhor conhece bem. Das dezenas de campanhas que o senhor já fez. Eu estive no interior de São Paulo, e eu ouvi de uma líder comunitária falar uma coisa que é verdade. Comandante, as pessoas não têm dinheiro para comprar uma dipirona. Então aí o Estado tem que entrar, o mercado não vai dar essa dipirona para ela. É o Estado que tem que entrar, comprar uma dipirona subsidiada e entregar para ela, porque ela não tem condições. E o argumento de que o fato de ela não ter dinheiro para comprar uma dipirona é justamente o impacto do Estado na vida dela? Olha só, aí a gente entra numa outra coisa. Por isso que eu falei que você vai ter que ouvir a fatorela. 50% do nosso orçamento hoje é usado para pagar juros da dívida. Então não sobra dinheiro para nada. O Brasil sempre teve superávit de primário, mas esse dinheiro não vai para o cofre público, porque ele é usado para a rolagem da dívida, que nunca diminui. Eu vi um caso espantoso em Minas Gerais. Espantoso em Belo Horizonte. Um banco, não vou citar o banco aqui, mas está no vídeo da Fatorelli. Um banco conseguiu um acordo de financiamento de uma dívida de Belo Horizonte que eles recebem esse dinheiro na boca do caixa. O tributo nem entra no tesouro. O dinheiro chega, que é arrecadado, já vai direto para o banco. Aqui em São Paulo teve um caso que esquentaram títulos no governo Maluf, esquentaram títulos da dívida pública que estavam vencidos. Eles esquentaram esses títulos, retrofitaram ali, repaginaram os títulos e voltaram a cobrar juros. Então é isso. A gente não vê o quanto que a gente é roubado. O Estado não consegue fazer tudo o que ele quer para você porque ele fica remunerando o banco. O Ciro bate muito nessa coisa. É uma das grandes verdades, né? O problema da dívida pública. Mas eu já falei demais. Mas eu preferi agora ouvir a opinião do ministro aí. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais. Mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monarch para não perder nada. Segue a gente lá.